Na Catedral de São Miguel Paulista, também tive a felicidade de fazer uma obra, o que me deixa muito contente, porque ali tem as pinturas já históricas do Cláudio Pastro. Portanto, é uma grande alegria poder ter um painel do lado dele. E com isso nós vamos, nas próximas imagens, descortinar aspectos presentes nessa pintura. Temos a representação, à direita acima de tudo, da mão do Pai, que aponta ao Filho, que está crucificado na cruz. E a cruz é a grande obra de misericórdia de Deus para com a humanidade. Portanto, já que o tema dessa pintura é a misericórdia, nada mais justo que ilustrar a maior obra de misericórdia realizada, que é a crucificação de Cristo. Do sangue e água de Cristo deriva a imagem do Espírito Santo, que encaminha por sobre o povo que contempla o Cristo crucificado. A princípio desse povo está presente de Nossa Senhora. E a seguir temos idosos, crianças, que representam toda a eclésia, a igreja, a comunidade reunida, que contempla este mistério. Desse modo, temos também alguns elementos ali presentes, como o símbolo do ano da misericórdia, em formato menor, de modo a criar uma datação do evento. E abaixo de tudo, temos a presença do verde, que recorda todos os caminhos que dirigem ao Cristo. Assim também como foi um projeto de reforma da igreja, a presença dos confessionários. Portanto, se cria ali um espaço de misericórdia, de metanoia, como se diz em grego, para esse processo de quênusis, de Cristo, que para nós, até a redenção. Com isso, eu agradeço a todos. Agradeço ao padre Geraldo, que me convidou a fazer este trabalho, a comunidade da Catedral de São Miguel Paulista. E com isso, agradeço também principalmente ao Senhor, ao Senhor da misericórdia, da metanoia, e que Deus seja sempre louvado.